Por que tanta tristeza Te sufoca sem parar Olha de um lado pro outro E se vê na solidão Mais um dia que se passa Sem ter paz no coração Amigo, nesse mundo Tudo um dia vai passar Não tem jeito, só Jesus É a saída Nos teus prazeres não encontrarás Solução Você pode até tentar Mas não engana o coração Pra que brincar de ser feliz Se a verdade é tão real Por trás de um falso sorriso O coração sofre no mal Não adianta ser feliz Por um momento e nada mais Se o coração sofre na dor Hoje Deus quer te dar amor E te encher de paz Amigo, nesse mundo Tudo um dia vai passar Não tem jeito, só Jesus É a saída Nos teus prazeres não encontrarás Solução Você pode até tentar Você pode até tentar Mas não engana o coração Pra que brincar de ser feliz Se a verdade é tão real Se a verdade é tão real Por trás de um falso sorriso O coração sofre no mal Não adianta ser feliz Não adianta ser feliz Por um momento e nada mais Se o coração sofre na dor Hoje Deus quer te dar amor E te encher de paz Se o coração sofre na dor Se o coração sofre na dor Hoje Deus quer te dar amor E te encher de paz Te encher de paz Te encher de paz Te encher de paz Quando o seu coração Se perder na solidão De um amor que foi embora Sem te dar explicação Pra você chegou o fim Tudo se tornou ruim A saudade vem e diz Não tem mais jeito A tristeza no olhar Uma lágrima rolar Marcas que do coração O tempo não pôde apagar Sua vida sem sentido Leva de mal a pior As lembranças fazem Sua dor ser bem maior O verdadeiro amor Só Jesus pode lhe dar Sua vida transformar Dos seus olhos Toda lágrima enxugar Somente em Jesus Um sorriso vai nascer Dando sentido pra viver Ao lado desse amor Que jamais se deixará A tristeza no olhar A tristeza no olhar Uma lágrima rolar Marcas que do coração Marcas que do coração O tempo não pôde apagar Sua vida sem sentido Sua vida sem sentido Leva de mal a pior As lembranças fazem Sua dor ser bem maior O verdadeiro amor Só Jesus pode lhe dar Sua vida transformar Dos seus olhos Toda lágrima enxugar Somente em Jesus Um sorriso vai nascer Dando sentido pra viver Ao lado desse amor Que jamais se deixará O verdadeiro amor Só Jesus pode lhe dar Sua vida transformar Dos seus olhos Toda lágrima enxugar Somente em Jesus Somente em Jesus Um sorriso vai nascer Dando sentido pra viver Ao lado desse amor Que jamais te deixará Que jamais te deixará Que jamais te deixará Quantas vezes eu pensei que fosse fácil Caminhar Quantas vezes eu chorei, fui humilhado Não consegui chegar Minha estrada era feita de espinhos Solidar Mais uma porta se abriu no meu caminho Encontrei a solução Eu disse chega 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 de viver uma indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai meu Deus Eu me entrego em suas mãos Minha vida agora é só felicidade Meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte então mudou O meu poço que era seco Agora a água transbordou O meu mundo que era escuro Uma luz iluminou Coração que era ferido Jesus Jesus Cristo transformou Chica 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 Eu disse chega 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 de viver uma indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai meu Deus Eu me entrego em suas mãos Minha vida agora é só felicidade Eu disse chega 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 de viver uma indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai meu Deus Eu estou em suas mãos Chega Minha vida agora é só felicidade Meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte então mudou O meu poço que era seco Agora a água transbordou O meu mundo que era escuro Uma luz iluminou O coração que era ferido Jesus Cristo Cristo Transformou O meu poço que era seco Agora a água transbordou O meu mundo que era escuro Uma luz iluminou O coração que era ferido Jesus Jesus Cristo Transformou Jesus Cristo Transformou Jesus Cristo Transformou Transformou Amém. O sol se põe a noite e chega outra vez No coração um novo sonho se fez Tem medo de outra vez se machucar Ver uma estrela no horizonte a brilhar É como o sonho que distante está Tem medo Falta coragem pra lutar É tão difícil manter a esperança Pois nesse mundo há sempre um preço a pagar Escute amigo, não perca a esperança Pois nessa vida ainda é possível sonhar Deus faz o sonho acontecer Cria uma estrela só pra você Tira esse medo Do seu olhar Faz o impossível Possível Porque Ama você Ver uma estrela no horizonte a brilhar É como o sonho que distante está Tem medo Tem medo É como o sonho que distante está É como o sonho que distante está É como o sonho que distante está Só pra você Só pra você Tira esse medo Do seu olhar Faz o impossível Possível Porque Ama você Deus Deus faz o sonho Deus faz o sonho Acontecer Acontecer Cria uma estrela Só pra você Tira esse medo Do seu olhar, faz o impossível, possível, porque Ama você, ama você Sol se põe a noite e chega outra vez Se você, ama você Foi ele que olhou pro mundo, que estava perdido Foi ele quem pediu a Deus, pra ser enviado Pois ele viu que a humanidade, tinha se esquecido Do Deus Supremo Criador, o seu Pai amado Foi ele quem amou o mundo, mais que a si mesmo Foi ele quem pagou o preço, que só eu devia Foi ele que lá no Calvário, se entregou sem medo Levando aquela cruz pesada, que eu merecia Quando penso nesse amor, não aguento Vira lágrimas o meu coração Nunca vi amor assim tão imenso Capaz de morrer pra dar salvação Quando lembro que eu nada mereço Ele tem cuidado tanto de mim Ergo os olhos para o céu e agradeço Pelo seu amor bendito e sem fim Música Foi ele quem pagou o preço, que só eu devia Foi ele quem amou o mundo, mais que a si mesmo Foi ele quem pagou o preço, que só eu devia Foi ele quem pagou o preço, que só eu devia Foi ele quem lá no Calvário, se entregou sem medo Levando aquela cruz pesada, que eu merecia Quando penso nesse amor, não aguento Vira lágrimas o meu coração Nunca vi amor assim tão imenso Capaz de morrer pra dar salvação Quando lembro que eu nada mereço Quando lembro que eu nada mereço Ele tem cuidado tanto de mim Sem fim Ergo os olhos para o céu e agradeço Pelo seu amor bendito e sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Já brilhou em meu coração Já brilhou em meu coração Está escrito no meu olhar Poesia da minha canção Vento Vento que levou em meu coração Vento que levou a solidão Sentimento que me faz sonhar Luz que ilumina meus seres Luz que ilumina meus seres Rio que deságua em mim Verdadeira Verdadeira prova de amor Sem o merecer se entregou Deu a sua vida por mim É impossível Fugir do seu olhar É impossível Viver e não te amar Escondi no coração O teu amor Ninguém vai tirar de mim Não Não existe outra razão É o teu amor Que me faz feliz assim Jesus Luz que ilumina meus seres Luz que ilumina meus seres Rio que deságua em mim Verdadeira prova de amor Sem o merecer se entregou Deu a sua vida por mim É impossível Fugir do seu olhar É impossível Viver e não te amar Escondi no coração O teu amor Ninguém vai tirar de mim Ninguém vai tirar de mim Não Não existe outra razão É o teu amor Que me faz feliz assim Jesus Escondi no coração O teu amor Ninguém vai tirar de mim Não existe outra razão Não existe outra razão É o teu amor Que me faz feliz assim Jesus 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 Pera cited A plants O que fazer Quando tudo parece estar perdido O coração tá machucado, tá ferido São tantas lutas e você não vê a solução A oração é a chave que abre qualquer porta O teu problema, tua luta não importa Jesus te ama e hoje vai mudar A sua história, a sua história Não chores mais Hoje o teu sofrimento chega ao fim Pra te abençoar, Jesus está aqui Vai te renovar e te fazer feliz Não fique assim Achando que Jesus já não te ouve mais Ele não esquece de você jamais Chega de sofrer Não chores nunca mais Não chores nunca mais Nunca mais Não chores Não chores nunca mais A oração é a chave que abre qualquer porta O teu problema, tua luta não importa Jesus te ama e hoje vai mudar A sua história, a sua história Hoje o teu sofrimento chega ao fim Não chores mais Hoje o teu sofrimento chega ao fim Pra te abençoar, Jesus está aqui Vai te abençoar, Jesus está aqui Vai te renovar e te fazer feliz Te fazer feliz Não fique assim Achando que Jesus já não te ouve mais Ele não esquece de você jamais Chega de sofrer Não chores nunca mais 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 O sol é a lareira na sala dele E a lua seu abajur pessoal O céu é um pedaço da casa dele Estrelas vagalumes no seu quintal Os planetas são obras de arte dele E a terra o seu quadro preferido Deu a vida pra terra ser mãe do homem Deu a terra pro homem ser seu amigo Ele é o Senhor do céu, terra e mar Todo o seu amor não dá pra explicar O seu nome é santo, ele é o único Deus Outro igual não há Deus, tu és o dono de tudo A força maior do mundo És Deus sem comparação Deus, eu sei que tu tens tua casa Mas queira fazer morada Aqui no meu coração Ele é o Senhor do céu, terra e mar Todo o seu amor não dá pra explicar O seu nome é santo, ele é o único Deus Outro igual não há Deus, tu és o dono de tudo Deus, tu és o dono de tudo A força maior do mundo És Deus sem comparação Deus, eu sei que tu tens tua casa Mas queira fazer morada Aqui no meu coração Vem morar, Senhor Aqui no meu coração Vem morar, Senhor Aqui no meu coração Esse hino não poderia faltar em nosso repertório É uma das canções mais lindas da música evangélica brasileira Se isso não for amor Deixou o esplendor de sua glória Deixou o esplendor de sua glória Estava só e ferido no gordo Para dar sua vida por mim Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano e faram mais Tudo perde o valor Se isso não for amor Eu me lembro que a gente era menino E cantava esse hino na igreja Realmente um hino que marcou a nossa história, a nossa vida Muito especial pra nós Por isso nós convidamos você a cantar com a gente Bem bonito Se isso não for amor Ninguém amou como ele Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo irás Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As santorinhas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Canta bem forte O oceano secou O oceano secou Não há estrelas no céu Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor por esse amor Se isso não for amor Se isso não for amor Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Se isso não for amor A filha de Jairo Já tinha morrido Mas Jesus Vendo a menina Disse Ela está dormindo Tocou na menina Ela se levantou E a fama desse acontecimento Logo se espalhou A mulher que tinha Um fluxo de sangue Gastou Gastou tudo Que tinha Decepção Foi grande Continuou Doente Até encontrar Uma multidão E nas vestes De Jesus Tocar Quem sabe O médico disse Agora acabou Não tem cura Pra sua doença Mulher Infelizmente Esse médico errou Por não entender Os mistérios Da fé O médico errou Quando disse Você nunca mais vai andar Quando disse Você nunca vai ver a luz Quando disse Você vai ser sempre doente É porque não conhece O poder de Jesus O médico errou O médico errou O médico errou Quando disse Que o câncer está em você E que em pouco tempo Você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou A mulher que tinha O fluxo de sangue Gastou Gastou tudo Que tinha Decepção Foi grande Continuou Doente Até encontrar Uma multidão E nas vestes De Jesus Tocar Quem sabe Quem sabe O médico disse Agora acabou Não tem cura Pra sua doença Mulher Infelizmente Esse médico errou Por não entender Os mistérios Da fé O médico errou O médico errou Quando disse Você nunca mais vai andar Quando disse Você nunca vai ver a luz Quando disse Você vai ser sempre doente É porque não conhece O poder de Jesus O médico errou O médico errou O médico errou Quando disse Que o câncer está em você E que em pouco tempo Você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou Pode fazer Um exame Tirar Vai um X Se a medicina Te desenganou Creia Que o médico Errou O médico errou Quando disse Você nunca mais vai andar Quando disse Você nunca mais vai ver a luz Quando disse Você vai ser sempre doente É porque não conhece O poder de Jesus O médico errou O médico errou Quando disse Que o câncer está em você E que em pouco tempo Você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou Porque Jesus te curou O médico errou Mas ele se enganou Jesus já te curou O médico errou Errou E ou Quando levanto bem de manhã cedo Os passarinhos eu ouço cantar Enquanto faço meu café eu vejo No horizonte o sol despontar Assim começa mais um novo dia Que para mim é como renascer Olho pro céu e choro de alegria Em ver que Deus me permitiu viver Vejo que Deus é mesmo poderoso É o autor de toda criação Aqui na roça nunca estou sozinho Pois ele vive no meu coração Quando termino todo o meu trabalho Volto pra casa no entardecer E da varanda fico olhando o vento Que vem fazendo as árvores mexer A noite chega eu pego a viola E canto hinos para o Criador A lua sai com sua luz divina E vem cobrindo meu sertão de amor Vejo que Deus é mesmo poderoso É o autor de toda criação Aqui na roça nunca estou sozinho Pois ele vive no meu coração Aqui na roça a vida não é fácil Muito conforto a gente não tem O meu transporte é meu cavalo baio E muitas vezes vou a pé também Mas sou feliz com minha vida simples Pois sei que um dia tudo vai passar E logo logo vou sair da roça E com Jesus no céu eu vou morar Vejo que Deus é mesmo poderoso É o autor de toda criação Aqui na roça nunca estou sozinho Pois ele vive no meu coração Aqui na roça nunca estou sozinho Pois ele vive no meu coração E logo o meu coração Eu vou falar É o autor de toda criação E aí E eu vou falar Eu vou falar E aí Eu vou falar